Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria, pesamos o botijão antes de você levar para casa. Disque entregas 3552-0111, aberto de segunda a sábado até as 8 horas da noite e aos domingos até o meio-dia. Real retífica de motores, retificamos o motor do seu veículo com alto padrão de qualidade. Oferecemos o melhor preço da região, parcelamos em até 6 vezes sem juros e a garantia é de um ano sem limite de quilometragens e motores completos. Mais informações, acesse realretífica.com Nesta sexta-feira, dia 15 de julho, a polícia militar da cidade de Nova Resende recebeu denúncias de que haveria sacas de café escondidas no bairro Córrego do Cavalo. A polícia militar, então, se deslocou ao local e conseguiu, após uma busca, localizar 5 sacas de café, aproximadamente 300 quilos de café. Tudo foi apreendido e será encaminhado para a delegacia de polícia civil. A princípio, não se tem suspeitos em envolvimento de ter pego essas sacas de café. E gostaria também de aproveitar a oportunidade aqui e agradecer as lojas Camelô que cedeu para a gente aqui um LED para o celular para as transmissões ao vivo da Geminas. Fica aí o nosso abraço para as lojas Camelô. Está aqui o LED. Nós vamos começar a utilizar este LED nas gravações aí da Geminas TV. Muito obrigado aí. E aí E aí E aí E aí E aí